Ainda um segredo sobre Bougainville que eu vi no canal do senhor, que eu fiquei impressionado, que eu não sabia mesmo essa, né? Todo mundo diz que a Bougainville é a coisa mais fácil do mundo pra pegar destaca, botou, pega, e é, com uma exceção de cor da Bougainville e branca. Eu vi isso no canal do senhor. Por favor, Lula, essa história, não é história, né? A dica sobre a destaca da Bougainville e branca. Então, assim, Tiago, como eu falei ali, assim, eu aprendi, é como eu tô te falando, observando, que bom, isso é isso, você tem que saber observar, né? E você tem que observar. Então, eu cheguei numa sementeira aqui em Igarassu e uma senhora tava com uma Bougainville branca pra vender. Aí saí, adentrei na sementeira dela e assim, ela tinha, assim, uma cerca enorme, alta, e eu vi bastante rama de Bougainville branca, murcha, aí eu disse, ela disse, ô senhora, e essa, esses galhos de Bougainville que tá aqui, que a senhora cortou, que tá aqui, me vendam uns pedaços desse? Ela disse, vender? Olha, vender nada, homem. Isso aí já tá fazendo 10, 12 dias, que o sem-vergonha de meu filho cortou, cortou e, e deixou aí aquele sem-vergonha, não limpou. Pode levar tudo que o senhor quiser. Aí eu saí juntando, juntei, juntei, acho que uns 20 galhos, mais ou menos, dessa Bougainville. e trouxe, e plantei, e por minha coincidência, pegou todos os galhos. Aí eu me toquei, eu digo, ah, cara, você tem, agora eu aprendi. Aí já fiz da seguinte maneira, quando eu corto a Bougainville branca, tiro ela, deixo na sombra, deixo passar ali 8, 10, 12 dias, planto, e ela pega. se não for assim, o senhor não teve nenhum sucesso antes, perdeu, olha aí. Não, não, mais uma dica, mais uma grande dica. Então, então, é aquilo que eu falo, Tiago, assim, sempre é assim, alguém pratica, para depois escrever a teoria, para as pessoas que vêm atrás, aprender, né, e a gente aprende, se você tem sensibilidade, você vai observando, e vai aprendendo nisso aí. Claro, claro.